A polícia fechou uma creche, olha isso, uma creche clandestina aqui no Paraná. Além de funcionar de forma completamente ilegal, irregular, as imagens do sistema de monitoramento mostram o seguinte, gente, as crianças eram maltratadas. Com as escolas oficiais fechadas, isso tem sido muito recorrente. Vai! Quando a polícia militar chegou à residência para cumprir o mandado de busca e apreensão, encontrou mais de 20 crianças entre 2 e 10 anos de idade com apenas uma cuidadora e nenhuma atividade pedagógica. A creche, alvo de denúncias e investigação do Ministério Público, fica em Santa Isabel do Ivaí, cidade a 180 quilômetros de Maringá. O local não tem alvará da Prefeitura, do Corpo de Bombeiros e nem autorização da Secretaria Estadual de Educação para funcionar como estabelecimento de ensino infantil. De acordo com as investigações do Ministério Público, o centro educacional funciona irregularmente há um ano e meio. E durante a suspensão das aulas por causa da pandemia, as crianças foram transferidas para a casa da dona da creche. Na casa da mulher, os policiais apreenderam um HD com gravações de câmeras de monitoramento interno. Nas imagens, tem cenas de maus-trato às crianças. Nessas filmagens, entre os dias 11 e 15 de maio, que foram a época que constava no HD das filmagens, haviam diversas agressões às crianças, tudo com o intuito de disciplinar elas no momento que estavam na creche. Desde torções de orelha, tapas na cabeça, tapas no rosto, apertões, chineladas. Inclusive, uma das crianças era portadora de deficiência. Ao final da investigação, a proprietária poderá responder pelos crimes de exercício ilegal da profissão, por desrespeitar as medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia e por maus-trato aos menores. Os pais também poderão ser responsabilizados. Os pais, por terem colocado as crianças nessa situação de risco, em razão do descumprimento das medidas do Covid, porque as aulas estavam suspensas, as crianças estavam sem máscara. No dia que cumprimos a busca, haviam 20 crianças no local, todas aglomeradas em uma sala de estar, com pouca ventilação, sentadas no chão e apenas no sofá. Olha, fica só uma pergunta aqui. Tudo bem, os pais têm total responsabilidade sobre aquilo que acontece com seus filhos, mas se esses pais não deixassem nessa creche, iam deixar onde para poder trabalhar, por exemplo? Se é só no intuito de deixar mesmo, para que o pai possa ficar em casa, em paz, tranquilo, é uma coisa. O que não pode ter é o negacionismo, saber que é de fato muito perigoso o coronavírus, as pessoas têm que tomar todos os cuidados necessários, mas aí é muito complicado. Eu não acredito que um pai que soubesse que essa escolinha maltratasse as crianças, deixaria lá. Você concorda? Você deixaria o teu filho se soubesse que havia os maus tratos? Mas de maneira nenhuma. Inclusive, a denúncia pode ter partido até mesmo de um dos próprios pais. Esse é o risco das escolas oficiais fechadas. Risco que já foi falado, inclusive, pela secretária de saúde de Curitiba, que vivenciou situações em bairros aqui, em que crianças eram até abusadas por ficarem. Ao Deus dará com qualquer um. Tem que se rediscutir isso. Tem que se pensar de novo a melhor solução, para evitar situações exatamente como essa que nós estamos vendo e mostrando para você neste momento. É complicado você pegar e pôr a culpa direto no pai. A responsabilidade é deles, mas chega um momento que você fala, vai fazer o quê? Agora que sabem que as crianças estavam em maus tratos, não vão deixar mais lá, por óbvio. 7 horas e 6 minutos.